Boa tarde a todo mundo, bem-vindo e bem-vindas ao bate-papo inaugural da comunidade DLK, Data on Kubernetes. Um pouco sobre a comunidade. A comunidade nasceu só em inglês no começo em julho de 2020 e está crescendo bem rápido. A gente já tem encontros em vários idiomas, em espanhol, em holandês e agora começando na comunidade em português. Eu sou o Jake e fico muito feliz de apresentar essa parte da comunidade brasileira. A comunidade nasceu para criar um espaço para interessados em DevOps, Kubernetes, SREs, profissionais de TI no geral que tiveram curiosidade nessa mistura do mundo do Kubernetes e data e os dados principalmente. E desde julho fazemos encontros virtuais em inglês com profissionais para para dar uma resposta e um lugar para também para divulgar e ajudar as pessoas no dia a dia. Eu vou fazer um encontro por mês, cada sexta-feira. Esse vai ser um encontro em português. E para conferir sobre as informações de cada encontro, vou deixar aqui no chat os canais principais onde a gente pode achar, vou deixar aqui. Boa tarde, Sebastian. E aí, tanto no Slack da comunidade, o Twitter e o LinkedIn, aí vão estar todas as informações. Me apresento também, eu sou Jake Page, metade irlandês, metade espanhol e moro no Brasil há pouco mais de um ano agora e falando também português desde então. Então, peço desculpas e peço paciência também com o meu sotaque e pronúncia de gringo, mas eu acho que com mais bate-papos e mais conversas, nem a conversa que vamos ter hoje, eu vou ir progredindo bastante. Eu sou um júnior, engenheiro DevOps numa empresa americana com um forte foco no Brasil e peguei esse primeiro trabalho na área há só duas semanas, sem exagero. Eu sou muito, muito, muito novo aqui na área. E por isso, eu acho que eu estou numa situação bem boa para uma pessoa que está nessa situação, né? Porque sou eu realmente que vai estar tirando essas dúvidas e vou aproveitar essa plataforma que temos aqui para fazer essas perguntas às pessoas mais apropriadas, né? E nada, com isso, acho que vamos lá. Estou bem feliz e bem empolgado de falar hoje com a primeira convidada desse ano, que é a Rogéria Portilho, Senior DevOps Engineer na PEPRO, com mais de 13 anos de experiência na área de TI, especializada em Linux, antes de que fosse legal o Linux, trabalhando com Kubernetes há mais de 5 anos, se não me engano, e paulista, e uma pessoa bem bacana. Então, Rogéria, bem-vinda e prazer em estar aqui contigo hoje. Eu que agradeço, agradeço o convite aí, obrigado. Você está falando muito bem em português, fica tranquilo, está falando melhor que a gente aqui. Era exatamente o que eu estava pensando. Toda essa primeira parte eu mais ou menos estudei e preparei, mas agora vai ser a hora da verdade. Eu realmente vou conseguir, mas sim, eu acho que vai ser tranquilo. Então, o que vamos fazer? Bem, no começo eu preparei umas perguntas que eu gostaria de fazer, e talvez vamos ter algumas perguntas que vão entrando lá no chat e vamos ficar à vontade de dar resposta a eles também. Mas, mas começando, eu tenho umas várias aqui. Então, para começar, como que você começou na tua carreira profissional? E quando que você começou já a trabalhar em empresas com cultura e ambientes de DevOps? Bom, eu sempre quis trabalhar com tecnologia. A minha mãe trabalhou num grande banco, e, por sorte, isso ajudou eu a gostar mais da carreira, nesse sentido de mexer com computador e tal. Eu lia livros que minha mãe trazia, que ela estudava do banco e tal. Então, isso é uma coisa que eu sempre gostei de estar num universo de tecnologia. Eu gostaria de ter feito um curso de engenharia, mas não foi possível. Mas eu comecei a trabalhar com, trabalhar nesse universo agile e esse modelo DevOps, assim, desde 2016, mais precisamente. Foi quando eu comecei a trabalhar numa posição que envolvia DevOps, né? E que envolvia arquiteturas de nuvem. Foi a partir de 2016. Antes desse período, eu trabalhei em ambientes on-prime, né? Data Center tradicional, infraestrutura enterprise, em grandes companhias e tudo mais. Então, esse é o meu divisor de águas aí. Então, obviamente, comecei com infraestrutura tradicional, como todo mundo. E agora a gente migra para uma infraestrutura como software, que é a infraestrutura de nuvem. Esse é um pouco da minha história agora. E acho que todo mundo tem um pouco dessa curva. Quem é mais, está nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tem uma experiência maior que a gente, porque começa bem antes e tudo mais. Essa história lá, né? De DevOps. Mas a gente, como o resto do mundo, vem na mesma caminhar aí quanto a tempo de trabalhar com DevOps, de trabalhar com Kubernetes também, que hoje está mais em evidência do que antes. Só voltando um pouquinho para o começo da tua história. Você era dessas pessoas, tipo, com 10, 12 anos, que já estavam mexendo com computador. Talvez por conta da tua mãe, você tinha mais acesso ao computador e tudo mais. E você já sabia desde bem novinha que você estava interessada em tecnologia. Foi isso? Exatamente. É bem isso. Obviamente que eu comecei com videogame, porque brasileiro tinha que comprar tudo do Paraguai. Era um mercado fechado na época. E depois minha mãe, como funcionária, eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos. Minha mãe comprou um computador, obviamente com DOS instalado e tal. O famoso XT na época. E foi onde eu comecei a mexer, a querer... Eu cheguei a ter dois computadores em casa, um modelo um pouco mais elevado que o outro. Um 386, outro XT. Então a gente começou a mexer muito cedo. E aí tinha curiosidade de entender, abrir o computador, via como que era a placa-mãe, processador, tudo isso daí, obviamente. É muito interessante. Eu tiro o meu chapéu cada vez que eu conheço alguém que começou desse jeito, porque eu não comecei desse jeito. E sempre que... Faz dois anos que eu resolvi, eu falei, tá, já vou começar a NTI e tanto faz. Porque eu, antes, eu nunca joguei videojogos. E eu nunca mexi, nunca... Nem sabia o que era uma placa-base. Mas, quando eu já comecei a ver o mundo de DevOps e tudo mais, eu vi que... Ah, tá, isso é bastante novo. É bastante... Todo mundo está aprendendo. E quando eu conheci já profissionais de TI, eu vi que... Jake, tranquilo. Não todo mundo sabe o 100% de tudo, né? Tipo, talvez você pode manjar muito de Linux, sei lá, mas você não tem por que saber tudo. E isso me deixou bem... 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 Bem tranquilo. Empolgado. Exato. Exato. E daí, quando você já começou a trabalhar em DevOps... Porque você começou antes com Linux, é verdade? E você estava um pouco mais na parte de Systems Administration? Ou foi assim? Isso, eu estava mais na parte de servidores, né? A gente tinha... Na verdade, aqui no Brasil, a gente tinha muito a parte... A Microsoft, nas grandes empresas, era uma coisa esmagadora, né? A gente trabalhava muito com sistemas Microsoft. E poucas coisas eram Linux, né? Eu fiz vários cursos voltados para Linux e tudo mais. Mas, no dia a dia do mercado brasileiro, era muito mais você trabalhar com plataformas Microsoft. E eu fui estar mais no ambiente de Linux mesmo, quando eu comecei, de fato, a estar mais no mundo DevOps. Então, antes era muito mais curiosidade, fuçando e trabalhando bem pouco uma empresa e outra. Eu trabalhei que tinham servidores... É um hall bem pequeno de servidores Linux. Mas eu acho que o DevOps mesmo é onde, de fato, o mercado começou a trabalhar com Linux. Pelo menos aqui no Brasil, que eu posso te dizer, de uma forma mais ampla e pesada. Porque antes eram só pessoas bem mais, assim, digamos, um pouco mais velhas do que eu. Que trabalhavam com plataformas bancárias, que mexiam mais com Linux mesmo, específico. Ou pessoal de redes, que também lidava mais com comandos, com softwares de linha de comando, como é o Linux. Mas, de fato, o DevOps é o que... é o CISA de mim, como começou antes de ser DevOps aqui no Brasil, que mexia mais com Linux no dia a dia. Mas eu acho que, se eu for falar para você, meu Linux como profissional, sem dúvida é como DevOps. Como DevOps onde eu comecei, de fato, a usar o Linux mais corporativamente do que só estar instalado na minha casa, entendeu? E agora que já vão passando os anos e você já tem essa trajetória, agora que você está já no posto de sênior, quais para ti são as habilidades ou skills que um DevOps engineer precisa para fazer o trabalho do melhor jeito possível? E esses skills mudam de um júnior a um pleno a um sênior ou ficam iguais? Não, eu acho que é igual, tá? Eu acho que é igual. Sem dúvida nenhuma, Linux é importante saber, não tem como. Isso faz toda a diferença no dia a dia. Até porque quando você vai se conectar a qualquer provedor de nuvem, você vai usar programação de linha de comando, que é, na verdade, é programação shell, você vai usar um bash da vida para você dar qualquer comando para conectar em um servidor. Então, você vai ter que conhecer de Linux, porque Linux, para você começar a mexer nisso, você vai usar linha de comando, que é em bash, em shell, que você vai ter que saber. Então, acho que o Linux, sem dúvida nenhuma, entender como o sistema operacional funciona. Eu não acho o Linux fácil, até hoje confesso que não acho fácil. Acho que ele é bem complexo para todo mundo, seja do júnior ao sênior. A gente tem que estar sempre lembrando os conceitos de Linux. Obviamente que eu estou falando aqui com base na minha história, no meu ponto de vista, mas sempre a gente tem que estar revisitando os conceitos de Linux, porque é um sistema bastante complexo, sem dúvida alguma, bastante seguro, mas que é complexo para você trabalhar no dia a dia e você precisa ir devagarzinho, degrau por degrau, para você ir aprendendo e entendendo como o sistema funciona, até se você se sentir mais confortável de trabalhar. Eu acho que, se eu fosse dar uma dica, é isso, não ter medo e ir devagarzinho, degrau por degrau, para ir entendendo como funciona. Eu aprendo todo dia com várias pessoas sobre coisas novas no Linux, parece que é infinito, assim. Tem sempre uma coisa nova para você aprender com alguém que está acostumado a mexer com o Linux. Eu, pessoalmente, na minha curta experiência de duas semanas aqui na empresa, onde estou agora, eu vi, e fico curioso se é a tua experiência também, se... eu vi que é o conteúdo que a gente aprende e estamos, quando estamos preparando, sei lá, certificações ou fazendo nossos projetos, aquele conteúdo que estamos consumindo realmente não é tão importante. O que é mais importante é ter a capacidade de aprender, de aprender rápido, de saber onde que estão as tuas fontes, onde que você... como você consome essa informação e como você se oculta? É isso? Ou você já tem o teu stack de ferramentas e você talvez sente agora, anos depois, que você não está aprendendo tanto como no começo, talvez? Não, acho que eu sinto pelo contrário, que eu estou aprendendo o tempo todo, eu não tenho essa sensação, pelo contrário, eu tenho a sensação de caramba, tem muita coisa para aprender e eu tenho a sensação que eu preciso me especializar em aceitar que eu quero ficar num foco só, porque é muita coisa, mas ao mesmo tempo, a gente tem muita curiosidade, eu vejo que é de todo mundo da área, todo mundo tem muita curiosidade de saber o máximo de tudo e aí a gente fica nessa dúvida de, puxa, dou um foco em uma coisa, dou um foco em outra, mas todo mundo é muito curioso na área de tecnologia, todo mundo quer saber tudo, acho que alguns têm preferências, tem muita gente que tem preferência por distribuição Linux, trabalhar com distribuições específicas e tudo mais, hoje eu trabalho com as distribuições mais conhecidas, porque trabalho muito conectado a provedores de nuvem, então estou sempre trabalhando com as distribuições mais conhecidas, o que acaba dando um certo conforto quando você está já há um tempo usando uma determinada distribuição, mas houveram tantas mudanças nas últimas distribuições conhecidas, que também te deixa falando, puxa, e agora? Para que caminho vai a distribuição que eu estava usando? Então, também você pode, a qualquer momento você vai ter que começar a usar uma outra distribuição, que vão ter pequenas diferenças, mas vão ter, e você vai precisar rever essas diferenças, revisitar esse material, coisa do tipo, que é o caso do CentOS, por exemplo, da distribuição CentOS, que teve essa mudança aí, então, você tem sempre um rol que você escolhe de ferramentas, é normal, é normal, mas é legal a gente estar muito aberto, porque tem muita empresa que vai mudar de um para outro, no geral é quase parecido, mas nem sempre é parecido, nem sempre é parecido, é igual o provedor do de novo, se você conseguir trabalhar, conhecer um, o restante vai ser parecido, mas não necessariamente vai ser, tem as suas anuâncias, mas isso, de novo, é um ponto de vista muito particular de como eu vejo as ferramentas com que eu trabalho, entende? É como essa constante briga entre o profissional generalista e o especializado, porque, tipo, como profissionais, a gente quer saber fazer um trabalho bem e de qualidade, e às vezes parece que as nossas forças, os nossos esforços ficam diluídos, mas se a gente olha para as ofertas de trabalho que a gente vê em LinkedIn, aí não estão precisando, a lista de requerimentos que eles têm não é exatamente especializada, eles querem um generalista que sabe de tudo, e quase eles estão pedindo o departamento inteiro, sabe, de DevOps. Eu tenho uma coisa muito curiosa para te falar, duas coisas, eu queria voltar na questão quando você falou sobre, ah, você começou a sua carreira, agora, assim, ter essa vivência com o computador, como foi a minha história, porque era muito comum, na minha época, a gente começar com o computador, mexendo no PC em si, como os grandes conhecidos aí da tecnologia começaram. Mas tem uma coisa curiosa, eu conheci uma pessoa essa semana, um moço, na verdade, de 14 anos, eu conheci ele, acho que foi terça-feira, também aqui pelo LinkedIn, a gente tem um contato em comum, eu quero falar o nome dele certo aqui para você, estou até olhando aqui, para falar o nome dele certo para você, porque ele tem 14 anos, e ele tirou uma certificação do grande provedor de nuvem agora, o maior provedor de nuvem conhecido, e ele não tinha experiência nenhuma em computação, zero, ele estudou por três meses, usando cursos desse profissional que nós conhecemos em comum, foi um grande instrutor aí de grandes sites, de treinamento online, e ele tirou a certificação desse grande provedor sem ter qualquer experiência, com 14 anos, e olha que interessante, na verdade, só mudou o tempo, ele só usou o provedor para aprender, e a gente lá atrás usava o computador para tentar entender como o computador funcionava, mas na verdade, o princípio é o mesmo, mesmo sem muita informação, a gente entendia como o computador funcionava e até conseguia consertar, e a mesma coisa ele agora, entendeu? Então, o pessoal que está chegando agora em DevOps, ou vai mexer com isso, vai aprender um provedor como o de começo, porque você vai aprender a infraestrutura como software, que é o que é hoje, Exato, exato, e eu acho que isso é um, eu não sei como você diz em português, em inglês, é um segue, quando já um assunto é perfeito para encaminhar para outro assunto, porque você estava falando que ele está começando com um provedor da nuvem, e ele está começando desse jeito, mas é bom unir agora com Kubernetes, porque mais ou menos essa tecnologia está mostrando que tanto faz, tanto faz que você manja muito daquele ou daquele outro, se você sabe usar bem no Kubernetes, você vai conseguir dar soluções várias, usando vários provedores, várias ferramentas, e isso, e ficava curioso para saber quanto que você, como que foram os primeiros projetos que você já estava implementando Kubernetes, e também, foi você que trouxe a tecnologia para a empresa, ou eles já tinham o Kubernetes implementado? Bom, no caso da onde, não agora da Pitro, mas das outras empresas que eu trabalhei, eu cheguei, já existia o Kubernetes lá, em diferentes formatos, tinha Kubernetes rodando em servidor, conhecido, o famoso Rancher, rodando em EC2, ou alguma máquina virtualizada, vou usar o termo melhor, mais genérico, em alguma máquina virtualizada, e casos também onde você estava numa plataforma como serviço mesmo que vai rodar o Kubernetes para você desses grandes provedores. Então, primeiro, o que foi legal para mim, interessante para mim, primeiro, eu não teria capacidade de sair instalando o Kubernetes logo de cara, porque eu estava suitando de um ambiente, é um primacy para um ambiente de nuvem, então eu estava entendendo ainda, o Kubernetes ainda era uma coisa, uma sensação, em 2016 já se falava, já estava se usando, só as empresas que estavam mais digitalizadas já estavam começando a usar, que ainda era uma coisa mais, eu estou falando do Brasil versus Estados Unidos, é onde sempre a gente compara, aqui quando a gente vai comparar tecnologia no Brasil, e as empresas americanas já estavam usando, já estavam rodando workloads lá, e a gente no Brasil estava começando a trabalhar com isso. Então, eu cheguei e vi esses dois cenários, então fui aprender primeiro a como eu colocava um aplicativo para rodar no Kubernetes, esse foi o meu primeiro passo, sem estudar nada em Kubernetes, sem ler o livro famoso do Google lá sobre Kubernetes, nada, eu comecei a entender como que o Kubernetes funcionava e como eu colocaria uma aplicação lá, então esses foram meus primeiros prazos, então foi também difícil entender como que eu me conectaria nesse cluster para jogar a aplicação lá, como eu criaria uma pipeline para essa aplicação lá, e obviamente como que você começa a aprender, os japoneses aprenderam isso na Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul aprendeu assim também, copiando, você vai olhar lá um funcionando, vai copiar para você começar a entender os steps e os princípios para você poder entender como as coisas funcionam se você não tem nenhum conhecimento prévio, é copiar, entender, aí você vai ler alguma coisa a respeito, obviamente, vai buscar literatura, então eu comecei assim, quando eu vou falar para você de Kubernetes, né, na minha história, e aí eu fui começando a colocar workloads lá, criar pipeline, rodar pipeline lá, entender quando dava problema com o Mac, eu dava um troubleshoot, e aí eu fui entendendo como eu faria isso, entendendo como, olhando literatura para entender como as coisas se falavam dentro do Kubernetes, para eu poder entender que um pod lá caiu, mas não sobe de jeito nenhum, por que ele não sobe, por que ele não consegue mais falar com a imagem que está registrada lá no seu registre, está dando falha, e aí você vai fazendo esses troubleshoots mais simples, por que quando alguém tenta chamar a aplicação de fora, não está chegando, o que está acontecendo, ou pode estar de pé, mas a aplicação não está respondendo, então esses foram os meus primeiros passos, realmente empírico, e com empírico, na dificuldade, eu lia literatura, vi, obviamente eu tive pessoas também que me ajudaram, vários troubleshoots, várias coisas para resolver, que isso é o grande felicidade que eu tenho da área de tecnologia que eu posso trabalhar, as pessoas se ajudam muito, e isso é muito bacana, na área de tecnologia, a coisa que eu mais gosto é isso, ver o quanto as pessoas se ajudam no dia a dia, então esses foram os meus primeiros passos, né, já aqui na PIPRO, a gente já foi um outro cenário, a PIPRO não tinha Kubernetes, e junto com a equipe que a gente tem aqui, nós somos pequenos aqui na Latinoamérica, a equipe já é maior na Europa, a gente começou a criar um workload mesmo de Kubernetes, primeiro a gente começou com um demo, cada um instalou o seu, criou uma infraestrutura as a code, fez o deploy lá, criou um, então foi o primeiro passo, aí segundo passo, como equipe, cada um pegou um pedaço para construir o Kubernetes, que a gente ia construir no ambiente de desenvolvimento, cada um foi responsável por um pedaço, eu fiquei mais responsável pelo pedaço de monitoração em si, de instalar os serviços de monitoração, configurar os serviços de monitoração dentro desse cluster, então essa ficou mais a minha função, mas antes a gente fez todo um trabalho junto, e aí junto a gente foi compartilhando conhecimento, como subiu esse cluster, olhando todas as etapas, o código em essa code, depois como subiu, as ferramentas que a gente usou para que vai gerenciar os workloads, os deployments, que a gente usou aqui a Argo CD, então toda essa etapa a gente foi fazendo junto, a gente éramos em três na época, agora a gente está um pouquinho com mais pessoas, mas na época nós éramos em três e a gente foi olhando passo a passo essas coisas junto, então essa foi a minha experiência, hoje quando eu vou falar para você de desmontar um do zero, hoje a minha experiência do zero, a gente começa sempre num ambiente de desenvolvimento e evolui isso depois para a produção, e antes disso mais manutenção mesmo e trabalhar com um cluster que você já existe, que é a melhor forma que você tem de aprender, com certeza. Nossa, eu fico tão feliz que estamos agora trabalhando no ano 2021, que nunca podemos ter a desculpa de não, não, não tenho acesso à informação, não, não sei, tipo, se alguém teve um problema, ele vai estar em algum lugar em Google, em Stock Overflow, vai estar aí. Com certeza. Não consigo imaginar como teria sido mexer em Kubernetes bem no começo, tipo, faz 10 anos, teria sido muito, muito difícil. E vocês fizeram esse jeito de cada um focar numa, numa fracção, uma parte do cluster? Um pedaço. Um pedaço, porque já era uma empresa grande, que não tinha essa estrutura anterior, então, eu imagino que para uma empresa maior, nem essa, seria, o único jeito de fazer é muito progressivamente, não, 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 como que foi o processo? Isso, anterior a PIPRO também, estava me esquecendo, também participou de um processo de montar um cluster do zero. Nesse caso da anterior a PIPRO, nessa outra empresa, a gente também teve a ajuda de um grande fornecedor para nos ajudar a montar. Eu fiquei mais com a parte do Terraform, na verdade, eu e uma parceira minha, a Juliana, na época, ficamos com a parte do Terraform, porque, para você ver, era tão grande o tamanho do cluster que a gente estava montando nessa empresa, que a gente tinha que fazer junto, porque junto a gente conseguia olhar, já ir um olhando o código ali do outro e já ir ajustando e fazendo rapidamente, porque demora para você estruturar um código Terraform. Tem gente que tem mais habilidade e faz um código de um cluster rapidinho, mas a gente queria realmente começar do zero, criar os módulos, fazer tudo bonitinho, estruturar como a gente queria e tudo mais, e você tem que adaptar para a infraestrutura da sua empresa. Então, como é muito grande, só para você entender, nessa empresa, a gente levou quatro meses para subir esse cluster. Por quê? Não é só subir o cluster, você tem que garantir, colocar já os recursos de monitoração, você tem que fazer toda a parte de controle de acesso, como vai ser isso, toda a parte de DNS, você tem que estruturar, quais são as ferramentas que vão fazer o CISD para dentro desse cluster, a parte de eventos, então não adianta você só entregar, fez o código lá, como o ESA Code, onde a infra colocou lá em um grande provedor ou se você quiser pôr em um Raspberry, onde você quiser pôr, não é só pôr um cluster lá e jogar uma aplicação lá dentro, não, você tem que pôr todo esse, digamos assim, como é que eu te vou falar, esses adicionais, essas ferramentas adicionais para você deixar o seu cluster mais completo, entendeu? Então, levaram quatro meses para subir tudo isso, eu participei de uma parte, depois acabei indo fazer outras coisas e aí ficou mais duas pessoas tocando isso, mas levou-se quatro meses para deixar isso o mais redondo possível, para depois a gente começar a colocar workloads de desenvolvimento primeiro, aí você vai arredondando isso, aí depois você vai pondo, vai ajustando a esteira de pipeline, aí você vai colocando os workloads de teste até você colocar os workloads de produção. Aqui onde a gente está agora, a gente está fazendo um processo um pouco diferente, a gente está procurando deixar também o mais redondo possível, para a gente começar a migrar os workloads, mas como aqui é a missão crítica, para você migrar o workload tem que estar tudo muito bem pensado e a aplicação também tem que estar adaptada à estrutura de Kubernetes, a O2L Factor, que é o padrão de aplicação que é mais adequada para você trabalhar com cloud native. Então, esse é o cenário que a gente vive em si. Então, qualquer empresa que for começar com o Kubernetes do zero, ela vai ter um processo de construção, algumas vão ser mais rápidas, vai depender da experiência do time, vai depender da... E aí não é só o time de DevOps, envolve o time de desenvolvimento também, que também vai ter que adaptar essas aplicações, então vai depender de quanta energia e foco esses times vão ter para se dedicar à estrutura de Kubernetes. Então, vai variar o tempo de quatro meses para mais rápido que isso, dois meses, há empresas que eu já ouvi que implantou em dois meses, mas ainda está migrando os workloads, porque uma coisa a gente tem que aprender e eu aprendi na minha história profissional isso não tem a ver com DevOps. O que está funcionando contra o que está funcionando não argumento, se você não deixar a aplicação funcionando em outro lugar que você está migrando ou você volta para o que estava e deixa funcionando como estava ou a empresa vai ter um problema. Então, quando você vai melhorar uma aplicação, você tem que fazer muito melhor do que está funcionando, que está ganhando dinheiro, então você vai migrar para outro lugar ou deixa onde está. Então, você tem que sempre migrar da melhor forma, com o menor impacto por cima, porque você tem algo funcionando e você tem que deixar isso funcionando em outro lugar também quando você vai migrar. então é um processo complexo que dá para fazer e sim, eu vou, uma dica, se eu for dar uma dica hoje, é legal dividir o conhecimento de Kubernetes com o time sempre, não deixar duas pessoas implantando, uma pessoa só, porque é muita coisa para fazer e quanto mais o time participa, se engaja, todo mundo entende porque o Kubernetes é complexo, todo mundo vai ajudando a entender os pedaços, vai compartilhando o conhecimento, vai dividindo esse conhecimento e fica melhor até para a empresa depois que está rodando, que os workloads estão rodando lá, sem dúvida alguma, é o melhor cenário sempre, que o time participe, mesmo que em pedaços menores, cada um, é importante que todos participem, sem dúvida. Sim, e houve outras partes e concordo contigo que tendo mais pessoas trabalhando em conjunto para chegar a esse ponto final é tão importante porque, não sei se você teve essa mesma experiência, mas eu no começo tinha um problema muito grande para visualizar ou não ou ou aplicação com todas, eu acho que talvez não é só de Kubernetes, mas arquiteturas e microservices, entender todas as partes que estão ligadas e estão conectadas, visualizar como está interagindo tudo isso, porque a gente nunca vê isso em 3D, a gente nunca vê uma foto, não existe, a gente está olhando os nossos arquivos YAML, os nossos arquivos Terraform e estamos montando tudo junto e muitas vezes estamos trabalhando em equipe com outras pessoas e não estamos vendo essa parte ou o negócio inteiro, né, e por exemplo, quando eu tentei ver as diferentes maneiras de trabalhar com dados em Kubernetes, isso foi um momento nosso, tem muito, muito jeito diferente e não está tão estabelecido qual é o melhor, né, porque você diria que os dados e armazenagem em Kubernetes é um dos lugares, um dos aspectos de Kubernetes que mais tem que amadurecer? Amadurecer, isso. olha que curioso o que você está falando, desde que eu comecei a trabalhar com Kubernetes eu sempre vi a parte de dados, de banco de dados sempre fora do Kubernetes, pelo menos as pessoas, as empresas, lugares por onde passei, as pessoas sentiam mais confortáveis em que o banco de dados ficasse fora do Kubernetes, ok? Agora já não, agora tem estruturas, tem muitas empresas que já trabalham com banco de dados no Kubernetes, né, que são, né, dados stateless mesmo, rodando em Kubernetes. Aqui, eu ainda não trabalhei com bancos aqui onde eu estou na PIPRO ou antes dela com banco de dados em Kubernetes, mas aqui na PIPRO alemã, na Unidade da Alemanha, eles já estão nesse cenário, sim, para alguns serviços. Já me parece o pouco que eu li, por isso eu vou falar pelo pouco que eu li, porque eu afirmo quando eu trabalhei com água, mas o pouco que eu li, isso já está bem evoluído, está bem mais estável do que antes, então as empresas estão migrando isso assim, mas também não me parece ser uma coisa simples de se administrar também, então é preciso ter bastante conceito de banco de dados para você trabalhar com isso e saber o que está fazendo, né, além disso tem que conversar com o time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento tem que estar alinhado a essa parte também, e muita empresa também trabalha com, ao invés de trabalhar com dados em banco de dados também usa Big Data, Data Lake, que vai, aí entra um outro conceito, você acaba não usando esses bancos de dados relacionais ou NoSQL no Kubernetes e tem empresa também que trabalha com Kafka, com Kafka para gerenciar esses dados também, então aí acaba não precisando usar esses modelos de banco de dados dentro do Kubernetes, mas sim, já tem muitos serviços sendo oferecidos por aí bastante estável, muitas empresas já estão usando sim, mas eu não tenho experiência disso ainda, me parece ser uma coisa ainda que não são todas as empresas que estão se aventurando tanto nisso, até porque tem muita empresa também que tem Data Lake usando em outro conceito e aí acaba não precisando desse banco de dados lá, mas é uma coisa assim para se aventurar sem dúvida nenhuma, para experimentar. Foi interessante hoje, eu vi um tweet de Demetrius, Demetrius é um cara, um dos fundadores na verdade da comunidade, mas ele agora está gerenciando e fazendo bate-papos com outra que ele também criou, mais voltado para machine learning, bem legal, também recomendo, mas o tweet dele era uma pergunta, ele jogou uma pergunta aberta e perguntou, você acha que os cientistas de dados ou os engenheiros de dados precisam de aprender Kubernetes? e foi muito interessante, eu estava vendo as respostas, muitas pessoas respondiram e as respostas de muitas pessoas é que Kubernetes ainda tem que amadurecer como para dar resposta a esse tipo de coisas. mais na tua experiência nos projetos que você trabalhou, onde que tem que amadurecer para te ajudar mais a ti mesmo? Olha, eu acho que tem que democratizar mais a informação sobre Kubernetes, porque depois que você está trabalhando com Kubernetes, não é tão simples, não, no dia a dia, por mais que você tenha certificação, uma larga experiência aí não é tão simples, você tem que estar sempre dando um double check no que você está mexendo, tem muitos serviços, por exemplo, aqui na Piper a gente trabalha com o GitLab rodando em Kubernetes, e foi a primeira vez que eu tive essa experiência de ver o GitLab rodando em Kubernetes, me assusta um pouco, eu ainda estou entendendo como esse algoritmo do GitLab trabalha no Kubernetes para fazer os sincronismos dos repositórios e tal, que tem muita aplicação que depende da informação no repositório e tal, tem alguns probleminhas aqui sim, mas é de que a gente está vivenciando, já me parece que está bem mais maduro o serviço, e é mais, não é nem instabilidade do serviço, é como a gente lidar com ele, e aí só a vivência empírica mesmo que nos coloca no dia a dia para assimilar como que é as soluções trabalhando em Kubernetes. Então o GitLab foi uma grande surpresa para mim, porque eu estava acostumada com ele em um servidor ali, repositório ali, ou clusterizado, nada mais do que isso, então é um cenário novo, e tem o Argo CD também, que é uma solução que faz a gestão de tudo que você faz de deploy no cluster, que é o continuous delivery do seu Kubernetes, é uma das soluções que mais se usa hoje, que também não é super complexa, não é simples de você entender, então o time tem que estar muito alinhado, tem muitos silos dentro da área de DevOps, dentro de grandes empresas quando trabalha com o Kubernetes, tem muitos silos, tem times específicos já trabalhando com determinadas coisas, tipo o time que dá manutenção no GitLab, que está no Kubernetes, então o time que está mais experiente nessa manutenção vai tocar isso, e tem que fazer esse share, tem que fazer esse knowledge transfer e fazer a equipe rotacionar para todo mundo tentar conhecer o máximo possível, sei que não é possível tudo, mas conhecer o máximo possível porque tem muitas áreas de sombras e tem, às vezes você contrata uma pessoa que está se deparando com o Kubernetes naquela hora e nem por isso ela é menos qualificada para estar ali, entendeu? E você tem que, e é a informação, não tem jeito, é a informação e a gente ter um ambiente de simulação, eu acho que esse é um ponto também importante para as empresas, a gente tentar simular os deploys, tudo que a gente vai fazer em algum ambiente aí de desenvolvimento, muitas empresas têm, mas tem empresas que às vezes não têm um ambiente fidedigno de desenvolvimento, teste, até a produção, porque custa, é caro, por esse tipo de coisa, mas eu acho que o ponto principal é o compartilhar a informação mesmo, fazer meetings internos entre as pessoas, entre os times para compartilhar essa informação, estimular a busca desse conhecimento no Kubernetes e qualquer plataforma que a gente venha trabalhar dentro do Kubernetes, seja o GitLab trabalhando dentro do Kubernetes ou outra ferramenta voltada para CI, que a gente venha trabalhar também, a gente procura entender o máximo possível para poder entender como isso vai funcionar no Kubernetes, é muito importante porque está cada vez mais complexo, cada vez você está pondo mais, cada vez novas soluções são graduadas no Cloud Native e você não entender ainda como, o que é aquela solução. porque está indo tão rápido, está indo tão rápido, por exemplo, agora eu estou bem no meio de estar estudando para o CK, a certificação de administrador e às vezes eu estou pensando, tá, mas se eu hoje na empresa eu estava usando Helm Charts e Customize e não estava escrevendo o comando inteiro, sabe, e quase estou vendo que o mercado está evoluindo mais rápido do que a certificação pode ir atrás, eu acho que sempre é assim, né, mas é só que uma tecnologia mais ou menos nova e já está tipo tão, tão, tão rápido cada dia. Interessante você falar isso também, aí de novo, não tem a ver com se você ser DevOps ou não, mas tem a ver com você ser profissional da área de tecnologia. Essa semana também, por coincidência no seu tema que você está falando agora, eu li um artigo de uma pessoa bem conhecida aqui do mercado, onde ele falava, puxa, como é que você mantém a sua sanidade no sentido de, você é uma pessoa que trabalha tecnologia, está sempre aberta mudanças, mas de uma certa forma a gente gosta também de ter um período de estabilidade de alguma informação, né, você não está mudando toda hora, o tempo todo, até como pessoa, até como seu comportamento, a gente não está o tempo todo mudando, existe um período de acomodação dessa mudança até você ir para a próxima, não quer dizer que você não é aberta à mudança, mas esse período de acomodação de algo, ele é importante para a nossa sanidade, para o nosso dia a dia, para a gente viver um certo período de conforto, de acomodação, de algo novo e até aproveitar isso, né, ou aprender com isso, você precisa desse período de acomodação e isso está muito rápido no dia de hoje e como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente, porque já não é mais a sua capacidade de aprender, mas sim a sua capacidade, ok, mudou, vamos lá, mudou, né? Exato, imagina se todo mundo, todo o mercado de tecnologia falasse, o mês de março ninguém faz nada de novo, nada novo, ninguém desenvolve nada, março para relaxar, mas nunca vai ser assim. Não. E voltando um pouquinho para a tua empresa, que é uma empresa fintech, a parte muito interessante que são que vocês, você tem dados que são gerados como qualquer outra, qualquer outro negócio, mas vocês também tem outros dados postar no mercado financeiro que são de uma natureza bem diferente, tipo, dados pessoais de identificação, dados de transações, e assim, como que é tratar ou gerenciar esse tipo de dados? Isso muda uma coisa em comparação com os teus trabalhos de antes? Bom, por coincidência, eu sempre trabalhei em áreas que existiam, sempre existiam dados sensíveis, dados de usuário, o famoso social security, que aqui no Brasil seria o CPF, ou dados de cartão de crédito, coisa do tipo. Então, já sempre existiam regulamentações bem famosas para esse tipo de dados sensíveis, que é o famoso PCI, que é para dados de cartão de crédito e tal. E aqui, a gente segue as leis de proteções de dados europeias e a brasileira, que são muito parecidas, praticamente. Então, a gente tem que seguir isso. A gente já até é certificado por seguir essas práticas e a gente tem que ter todo um controle do processo de mudança desses dados. E se o usuário vier requisitar ou tirar esse dado ou deletar esse dado, a gente tem que ter um processo para que isso ocorra. A diferença da área que a gente trabalha como fintech é, você, quando você lidar com uma instituição financeira, você sabe que a instituição financeira tem que ter o armazenamento do seu dado. Então, o usuário nunca vai chegar lá e falar assim, não que isso não vai acontecer, mas assim, não vai falar, deleta meus dados da instituição financeira. Não, porque ela sabe, ele sabe, como cliente de uma instituição financeira ou como comprador de algum processo, de algum produto que vai passar por um processo de controle financeiro para pagamento, ele sabe que vão ter que ter os dados nele para até confirmar essa compra. Então, o usuário lhe dá muito bem com isso. O importante para o usuário é como você protege esses dados para ele. Então, a gente tem que seguir esses protocolos, essas certificações para manter esses dados encriptados, mascarados. Isso, só para você entender em ambientes de desenvolvimento e teste, a gente usa dados simulados, dados fakes, para a gente poder simular, para não trabalhar em cima de dados do cliente. Então, são práticas que a gente usa aqui para poder trabalhar e sempre o dado do cliente, a gente só vai armazenar o dado permitido, a gente não vai armazenar o dado do cartão de crédito, a gente só sabe que no processo de transação usou X cartão e parte, a gente nunca vai ver o cartão inteiro, a gente vai ver uma parte só, o restante é tudo mascarado, a gente não pode ver até porque isso faz parte dos processos de certificações internacionais, então hoje é assim que a gente lidar com os dados e obviamente todos os nossos computadores da companhia são controlados, tudo segue uma larga política de segurança aí, onde a gente tem que seguir essa regra, não pode deixar coisas armazenadas dentro do que não é permitido, até os projetos no GitLab, olha que interessante, isso eu só vejo aqui na Picron, determinados projetos eu não tenho acesso, eu só vou ter acesso a um determinado projeto no GitLab se eu estiver participando do projeto e alguém vai lá e me dá permissão para entrar no projeto e se depois que eu participei, ajudei, fui lá, a gente trabalhou junto e concluiu, eles me tiram do projeto, porque entende que eu sou uma pessoa que transita dentro de diferentes projetos, então só vou ter o acesso temporário aqui dentro, a gente também tem um controle bem acurado dos projetos, até para a gente não ficar fazendo download do projeto desnecessário, coisa do tipo, então é uma das formas que a gente tem também de controle aqui da informação, que é bem, é bem eficiente, mas de novo, lidar com dados também é uma areia movediça, porque as políticas mudam o tempo todo, você tem que estar também se adaptando o tempo todo a ajustes na lei, e fazer os ajustes necessários, porque todo ano você vai ser auditado, então você precisa seguir aquele processo fidedigno, porque você será auditado no ano seguinte. tá, então a gente já falou sobre Estados Unidos, sobre as regras da Europa e tudo mais, então minha última pergunta, antes de fazer uma brincadeira que eu quero fazer, eu vou trazer de volta para o Brasil, e é uma pergunta que eu, na verdade, eu preciso saber a resposta, porque me vai ajudar muito, então qual seria uma dica para uma pessoa que vai trabalhar no Brasil, uma pessoa que nem eu, que não tenho muita experiência, que coisas devo saber, esperar do povo brasileiro? No ambiente profissional. Sim, no ambiente profissional, acho que primeiro você tem que saber que você vai se divertir, brasileiro tem que se divertir no dia a dia do trabalho. A outra coisa é que brasileiro tem uma flexibilidade muito grande, às vezes ele acaba buscando fazer alguma coisa sem muita informação, como eu te disse lá, a empresa falou, tem o Kubernetes aqui, você tem que pôr uma aplicação aqui, boa sorte, acreditamos em você, vai lá, e aí eu fui desvendar como é que eu faria, não conhecia o Kubernetes, a empresa sabia, mas falou, está aqui o desafio, você topa? Falei, vamos lá, claro que eu topei, é uma grande chance, era a primeira chance que eu tinha de vivenciar Kubernetes. então, sem muita informação, você vai se aventurar, e isso eu acho que é muito uma cultura do Brasil de aventura, não, vamos lá, eu não tenho todas as informações, eu vou supor algumas coisas, eu não tenho todas as informações, eu vou consultar alguma coisa na internet, mas muitas vezes eu tenho que supor algumas coisas com base em pequenas informações que eu consegui, então o brasileiro vai trabalhar assim, ele vai se aventurar muito, esse é o dia a dia do ambiente profissional brasileiro, muita aventura, muito vamos meter as caras e vamos fazer, eu acho que esse, e tem muito dinamismo também, mas aí acho que pode ser parecido no restante, mas o legal daqui é esse dinamismo de, puxa, tá bom, fizemos, tá aqui, tá funcionando, vai melhorar isso agora, não vai, e às vezes a gente fala, tá aqui, entregou, tá funcionando, e vem o business e fala, já vai pra cá, porque isso aqui era o que eu precisava, não, mas ainda tem que melhorar mais coisas, eu sei, depois a gente volta, e aí vai pra outra coisa, entrega outra coisa, depois volta naquele, então esse, esse dinamismo, ele é muito constante, assim, às vezes assusta até a gente, mas a dica que eu dou pra pessoa que foi estrangeira como você, vier trabalhar numa grande empresa, ou qualquer empresa, qualquer uma aqui no Brasil, é isso, segure, aperte, seguro que vai sobreviver. Sim, concordo, 100%, tipo, a experiência que eu tenho no mercado brasileiro é de um profissionalismo muito top, muito top, e muita diversão, tipo, a quantidade de memes que eu já vi nessas duas semanas, foi incrível, e a flexibilidade também, e talvez isso tenha mais a ver com a natureza do momento, das empresas remotas, e assim, que eles têm que saber que, tipo, a tarefa é a tarefa, e tanto faz, né, tipo, vai ter que estar presente nas reuniões, mas, essa flexibilidade foi, foi bem legal, de, de, de viver, tá, tá com vontade da, do jogo, não, não, eu jogo, é, sempre eu faço o cobrinato, que, como, brincadeira, tá pronta pra, tá pronta pra brincadeira? Vamos lá, né? Tá, então, eu sempre, eu acho que, que em todas as conversas que, que vou ter no futuro, vou querer fazer essa parte no final, que é simplesmente, eu vou jogar uma pergunta, uma situação, uma palavra para você, e a pergunta é, na tua opinião, está supervalorizado, ou está desvalorizado? e você, você me fala. Ok. A primeira, você trabalha no, no mundo de finanças, de fintech, assim, então, criptomoedas, supervalorizado, ou desvalorizado? Supervalorizado. Oh, por alguma razão, ou, ou não? Ah, a razão é, é porque se vende, que tem uma segurança, uma segurança efetiva, no mundo de criptomoedas, e, na verdade, você não quer, o mercado não quer tanto usar a criptomoedas, ele quer começar a usar a tecnologia por trás dela, que é o famoso blockchain. Exato. Então, o blockchain vai começar a ir para outras coisas, que já existem, na verdade, no mercado de supply chain, já usam, já se usa blockchain, eles querem estender isso para outros segmentos, agricultura, né, e tudo, sem ser só o mercado financeiro, mas, por trás da criptomoeda, na verdade, quando a gente fala em tecnologia, o mercado valoriza muito a parte do blockchain que envolve a criptomoeda. Legal. Segunda, ferramentas, nem o, o K9S, ferramentas para visualizar os nossos clusters, tipo, o Lens, o K9S, o K9S, já usou? Já. E, super ou 10 valorizados? Super valorizados. Uau, talvez aqui eu achei eles, eu descobri eles faz pouco tempo, então, eu estou achando, tá, por essa parte de visualizar, nós estamos ajudando muito visualizar. não, sim, porque facilita muito, né, ao invés de você ficar dando comandos extensos e tal, e tem uma parte gráfica que é bastante interessante, né, é monográfica, acho que a gente pode dizer assim, e o pessoal gosta bastante, agiliza muito, então, sem dúvida, a sensação é usar esses, essas, acho que o nome correto deve ser IDS também, para Kubernetes, pelo que eu não estou enganado, acho que o termo é IDE também, para Kubernetes, as diferentes, existem mais, além da K9S, tem outras também. O Lens, ele usa? É, Kelint. Ah, certo, certo, não mexi com ele, mas sim, o Lens, ele usa, ele chama de IDE, interessante. Tá, São Paulo, como lugar para trabalhar. Desvalorizado. Des? Não, brincadeira. como, é, posso aguardar, esperar outra coisa, dama, dama, Paulista? Bom, vamos lá, desvalorizado, porque vamos pensar assim, se hoje tem o trabalho remoto, puxa, por que não não morar num lugar legal, com praia, com uma puta vista, eu amo São Paulo, São Paulo fez aniversário esses dias, nessa idade de coração, mas, por que não, se você está remoto, trabalhar num lugar perto de natureza, morar num lugar com muita natureza, e você trabalha da sua casa, e está pertinho ali no final de semana para ir para a praia, para curtir a natureza, morar no meio do mato, coisa do tipo. e a gente vive em São Paulo porque o home office não era uma prática diária, então, você vive em São Paulo porque São Paulo tem as grandes corporações, né, está, São Paulo hoje é o centro, é o hub tecnológico da América Latina, existem outras cidades também, como Florianópolis, Recife também, tem sido grandes hubs aí de tecnologia, Londrina, no Paraná, Porto Alegre, também tem sido grandes hubs aí, mas São Paulo é o maior, mas se a gente pensa que a gente pode ficar remoto, puxa, eu acho que travou aqui um pouquinho, está me ouvindo, Rogério? Estou, estou te ouvindo, te escuto bem. Está ótimo. Não escutei essa última parte, mas eu acho que só tenho mais uma e já vamos sem encerrar, unindo também a São Paulo, como que está valorizando aquele sandwich de mortadela do mercado público, municipal, desculpa. Municipal. Puxa, eu gosto bastante, eu comi poucas vezes, mas é super valorizado, porque tem muita mortadela, não precisa de tudo isso. Não precisa tanto. Não precisa de tanto. Não precisa tanto. Tinha tomate seco quando eu experimentei, esse tomate seco era bem gostoso, eu gostei, é só que talvez com 90% de mortadela a menos teria sido suficiente. então, é muito over, então está muita mortadela e não vai rolar, não dá mesmo. Então, Rogério, já estamos quase encerrando uma hora, então eu só quero te agradecer, teu tempo, por trazer aqueles pontos, a tua trajetória, como que você trabalha na tua empresa, foi de muito valor para mim e a gente já falou uma vez e aqui a segunda vez foi muito fácil e foi um prazer. Agradecer também a todas as pessoas que estão aqui assistindo também e tenho aqui algumas coisas que não quero esquecer antes de encerrar. Só uma informação sobre a comunidade e as nossas intenções e coisas que queremos falar, que é uma comunidade aberta a compartilhar e a espalhar conteúdo e a gente também quer sempre manter uma recebemos informação e recebemos coisas, mas também queremos dar. Então, só para você saber, a gente vai fazer uma doação para uma ONG no teu nome que se chama The Last Mile. É uma ONG que está nos Estados Unidos e eles trabalham com pessoas encarceladas e eles fazem cursos e tudo mais para ensinar eles skills de desenvolvimento e The Tech para eles tiverem já uma oportunidade de trabalho fora. E eu vou mandar também uma camiseta para ti do Docker e Kubernetes community que chegaram hoje. Estamos aí muito empolgados. E sim, mandar também um convite aberto para todo mundo aí para entrar no Slack, participar da comunidade. Temos também o Twitter aí também e estamos sempre crescendo e com vontade de ajudar mais pessoas, então fica muito à vontade. Vamos depois editar esse bate-papo aqui que a gente fez e vamos colocar no YouTube e além disso só repetir muito obrigado de novo e falamos à próxima. Estamos em contato. Sim, eu super agradeço de novo o convite. Fico feliz de contribuir com essa doação, um trabalho super importante. Uma última coisa, eu vi uma pergunta aqui do Sebastian, perguntou se precisa aprender para ser DevOps, aprender programação. não é crucial você saber isso agora, mas para você evoluir na carreira sem dúvida alguma é importante, mas para começar não é fundamental. Se você já quiser para começar investir em Python, Go, esse tipo de programação também de linguagem, super aconselho, super recomendo. Shell também, super recomendo para quem não conhece, seria a recomendação e puxa, fico super feliz. No meio do nosso bate-papo é que eu já tive umas ideias de umas coisas que eu estou aprendendo aqui sozinha, vou compartilhar com você depois aqui da nossa live para a gente aprender junto algumas coisas e super feliz que eu puder contribuir para o canal do que eu estiver aprendendo e puder compartilhar junto para outras pessoas eu vou ficar feliz. Tá, então muito obrigado, boa sexta-feira para você, bons últimos dias também no teu feriado e até mais. Eu que agradeço para vocês também, até mais. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.